E aí, seja bem-vindo ao Venglory, meu nome é Jeff Oliver e hoje trago para vocês aqui a primeira batalha real com inscritos. Estou pensando de fazer dessa daqui, uma das novas séries aqui do canal, um vídeo um pouco mais rápido aqui, que vai facilitar essa missão aqui, que é conseguir publicar vídeo todos os dias para vocês. Então teremos, além da batalha de inscritos, teremos também uma batalha real com inscritos e ranqueadas solos e as demais séries como Venglory Lores, Venglory Dicas, etc. Tentarei fazer uma série por dia, cada série, em um dia na semana determinado. Eu ainda não sei quais serão os dias determinados para cada série, mas esse é meu plano, essa é minha meta. Colocar, por exemplo, Venglory Dicas às Quintas, Batalha Real com inscritos às Sextas ou às Quintas-feiras, exemplo. Venglory Lores aos Domingos. Esse é meu objetivo aqui, quero tentar fazer uma série por dia na semana. Se vocês gostaram dessa ideia aí de fazer uma série por dia na semana, ter vídeo todos os dias durante a semana, comente aqui embaixo. O feedback, as sugestões de vocês é muito importante para mim. Beleza? Então, hoje estou jogando aqui com o Anti-Shield e o Super Salsicha. Vamos lá, estou jogando aqui com a skin 3, ou, perdão, com a skin limitada do Sol. Como vocês puderam ver, nossa, tive que recuar aqui que eu estava tomando um dano ali, absurdo. Vou tentar pescar o Ren aqui de longe. E... não deu não. Não deu não. E estamos todo mundo morrendo. Estou sem vida, vou dar uma facada. Isso aí, consegui aqui o primeiro abate com uma facada, junto com uma cilha ali da torre. Agora utilizei a ultimate, vamos ver se dá para levar alguém aqui. Coisa que eu estou. Eu tenho que representar, consegui levar o Ren ali. Restou apenas o fim. Mas não tem como ir para cima dele, né? Vamos lá, vamos continuar aqui farmando e pokeando o máximo possível aí nele. Ih, eu tenho que tomar cuidado com essa primeira habilidade dele, hein? Será que dá para levar? Ih, vou meter a faca. Ah, poxa, ele correu. Eu... não! Ele utilizou a bota ali, eu acabei correndo para a morte. Só me restou sorrir e dar risada ali daquela jogada, que foi um suicídio. Pessoal, antes de tudo, peço que deixe aquele seu like aí. Isso me incentiva bastante a produzir cada vez mais conteúdos de bem-glória aqui para o canal. Vamos tentar chegar a 300 joinhas nesse vídeo mais uma vez, beleza? Sobre as lives, estou estudando tudo que deu de errado na nossa tentativa de live lá, que tentei fazer sexta-feira, e farei o possível para nessa sexta-feira conseguir realizar outra live. Pera aí, recua, recua, Oliver. Isso aí, quase morri. Assim que eu tiver uma data específica... Pera aí, eu acho que dá para levar. Isso, boa, Cosca. Dá uma recuada, Oliver. Vai dar ruim para todo mundo. Vou ficar pocando de longe e conseguir levar um. Será que dá para levar o outro? Ih, a Cosca conseguiu levar ali. Assim que eu tiver uma data exata de quando será a live, irei avisar para vocês aqui em um vídeo especial falando exatamente só sobre a live, avisando tudo mais, beleza? Eu quero fazer muito essas lives e na live vai me facilitar a questão do sorteio. Vou poder sortear várias skins, mais ainda do que em vídeo. Porque em vídeo eu só posso sortear quatro skins por semana. Estou bem limitado. Já nas lives não tem limite. A cada três horas de live que ela durar, eu posso sortear três skins. Opa, consegui um. Será que dá para pegar o segundo? Bom, usei a segunda habilidade aqui para conseguir pelo menos deixar um pouco lento e deu certo. A Cosca conseguiu finalizá-lo. Vamos pressionar aqui essa torre. Vamos levar a torre logo em seguida o suporte deles e parece que a partida vai ser rápida. Essa nossa equipe aqui está muito forte. Tivemos muita sorte. E o sol, ele bota muita pressão, cara. E olha só essa skin. Parece que ele está segurando um pinto de borracha. Quando ele usa a skin 2, parece que está dando uma jorrada. Vai, vai. Só o pokeando. Olha o dano. Boa. Ultimate do Adagio ali já ajudou muito. Ih, deu ruim. Nossa, jogando demais esses inscritos, hein? Que orgulho. Meu Deus, mas acabou morrendo ali. Eu não consegui ajudá-lo a finalizar o... Ih, deu ruim. Que pancada, hein? Vou meter na faca. Tomou desprevenido e ainda saí do gelo. Agora é só tomar cuidado aqui com o fim e ficar pokeando de longe. Nossa, que dano dessa primeira habilidade, hein? Agora deu medo. Agora deu muito medo. Usei a ultimate e vou dar uma facada e voltar para trás. Uh! Haha, sabia que ele ia usar essa habilidade. Agora eu tenho aqui uma poção que eu acabei de utilizar. Estou esperando ele avançar um pouquinho só para os minions ali ajudar um pouco, causar dano. E agora vou tentar tomar cuidado com essa habilidade dele. Acabou dando ruim ali para o meu lado. Mas eu vou conseguir finalizar? Ah, Oliver, você está muito ruim hoje. Como é que você não finalizou esse fim? Ah, vergonha, hein? Menos um inscrito no canal. Haha. Vamos lá. Cinco minutos de jogo. Meu frega, até o momento está de 6 barra 1. Não está ruim, hein? Estou com quase 6 mil aqui de ouro. Se eu morrer vai dar bom, cara. Vai dar para completar muita coisa aí na build. Será que eu me mato apenas para ir fazer umas comprinhas ou não? Acho melhor não, né? Vamos manter a pressão aqui e ver o que é que dá para fazer. Eu acho que dá para levar mais uma torre aqui. Pega mais um pouco de ouro. O Black veio para cima sozinho, mas aí, você sabe, né? Suicídio. O Haddad acabou ficando com um kill. E eu me matei ali debaixo da torre. Vamos lá. 6.500 de ouro. Vamos ver aqui o que é que dá para comprar. Vamos ver. Pegou um pouco de dano crítico. Perfuração também ali junto com velocidade. E vamos fechar aqui essa bota 3. Eu acho que está legal. Compramos bastante coisa. Só vendi aqui essas poções e vamos comprar... Deixa eu ver aqui as builds. Bom, a equipe inimiga está fazendo puro cristal. Então, um escudo aqui vai ajudar bastante. E eu acho que é só isso mesmo. Acabou a grana. Mas já está o suficiente aí. Com esses novos itens aí que acabei de comprar. Não vai ter... Não vai ter para ninguém. Vamos lá. Corre, 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 corre. E aí, pessoal. Vocês estão participando da Bangalore Master? Como foi a primeira semana da fase de classificatória? Comente aqui embaixo se a sua equipe ganhou ou se foi eliminada. Só lembrando, esse final de semana aí tem mais, hein? E em breve, eu acho que, se eu não me engano, é a partir das quartas de finais. Serão anunciados... Perdão. Serão transmitidos em tempo real no canal do Aluhandri. Vamos dar recuada. Vamos dar recuada. Pre-farmar aqui tranquilo. Acho que esse jogo aí está a nosso favor. Em quem ela lutar, eu vou para cima, cara. Vamos lá. Vamos lá. Uma facada. Uh! No caso, não é uma facada. É uma bola d'água que ele joga. Boa. Dupla eliminação e um triplo kill agora para finalizar o jogo, hein? Para ficar bonito. Minha bota está quase. Utilizei a faca. Não vou dar a facada. Vamos só pokear. Isso aí. Triplo kill. Todos os inimigos foram derrotados. E agora é só partir para o abraço e levar essas torres, hein? Isso aí. As duas torres caíram. Agora resta apenas o vem e vai ser GG. A batalha durou apenas 8 minutos e 30 segundos. E aí? A jorrada do final aí com o meu pintão de plástico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos nesse formato aí, comentem aqui embaixo. Seu joinha é muito importante também. Seu feedback me incentiva bastante a continuar aqui produzindo esse conteúdo para o YouTube, beleza? Então é isso. Falou e até a próxima. Tchau! Hey! Curtiu o vídeo? Então ganhe seu like e inscreva-se no canal. Estou deixando esses dois vídeos para você continuar assistindo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.